Dia de festa para todos que fazem o sistema Tribuna de Comunicação. Neste dia 16 de outubro, marca uma nova era da informação, onde anunciamos o lançamento da nova programação da Rádio Jovem Pan News Natal e também um novo layout para o portal da Tribuna do Norte. Um café da manhã especial, onde reunimos a imprensa e todos os colaboradores do sistema Tribuna de Comunicação para anunciar essa nova era de informação recheada de muita notícia e, claro, muito conteúdo, especialmente para você. São as mudanças necessárias para permanecer onde ela está. O sistema Tribuna como líder em comunicação do Estado do Rio Grande do Norte na geração de conteúdo jornalístico. Informação com precisão, com verdade, com dinamismo, com rapidez e, principalmente, com opinião. Ela tem o tradicional nome e a credibilidade que ela construiu e não se desfaz disso, não abre mão disso. E sim, inova cada dia mais com pílulas de atualização de conteúdo, de novidades no mercado e, principalmente, com um quadro extremamente capacitado, competente e atualizado com as tendências de mercado. A gente tem um compromisso sempre com a celeridade, mas, principalmente, com a checagem e confirmação das informações. O Portal da Tribuna vai ter um conteúdo diversificado, como já tem nesse momento, mas a gente está tentando uma forma de reunir e de expor de uma maneira mais intuitiva para os nossos leitores. A gente vai fazer, sim, o uso de todas as ferramentas que a nova tecnologia nos dispõe. A Jovem Pan News Natal muda a programação para melhor atender o seu ouvinte, trazendo a grande novidade, eu acho, que é o futebol. Volta ao horário do meio-dia, então, do meio-dia às 13h, nós vamos ter o futebol na Jovem Pan News Natal. E nesse horário do meio-dia, aquele horário tradicional, o pessoal está indo ali buscar a esposa no trabalho, está indo deixar o filho na escola, está voltando para casa, está almoçando. A galera gosta de saber a notícia do seu time de coração. Vem acompanhar a nova programação da Jovem Pan News Natal. O bate pronto está chegando, viu? Sem medo de opinar. Todos os dias ao meio-dia. E até a próxima.